Vamos falar sobre o assunto que todo mundo pergunta em todos os vídeos. É o assunto mais sério. É o assunto mais sério esse. Ah, eu... Por que você fez essa cara pra falar mais sério? Ah, porque é sério. A gente tem que interpretar. Então, interpretar esse é o assunto mais sério. Não, o que mais você precisa aqui nos Estados Unidos? Patrocínio, Asher Line Insurance, a sua agência de seguro nos Estados Unidos. Easy Sim For You, a maneira mais fácil de se comunicar no exterior. You Send, seu aplicativo pra remessa de dinheiro. Fala aí, galerinha. Fala, Evandrei. Vamos passeando. Passeando pro Evandrei, que não faz nada e eu aqui trabalhando que nem um camelo. E eu falei, Evandrei, vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos falar sobre trabalho. Só que, claro, que tem um milhão de trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, Evandrei. Pra fazer um videozinho, eu tenho que ver à esquerda, né? O que você fez assim? Faz de novo. Esquerda. Então, esquerda é a mão que eu escrevo. Muito bem. Eu vou virar com a esquerda que eu escrevo. Então, vamos lá. Eu quero fazer o seguinte. Quero ficar enrolando. Vamos lembrar de todas as profissões que você sabe que tem aqui, que você conhece alguém ou já ouviu dizer que alguém trabalha. Tá. Então, vamos fazer tipo um brainstorm. Vamos jogar aí. Vamos lá. Daí, lembrando, tem profissões que o inglês é necessário. Tem profissões que não. A gente vai estar falando. Então, eu vou começar falando cabeleireiro. Cabeleireiro. Muito bom. Se você tem experiência no Brasil. Não, Vandrei. A gente vai esticar. Ah, tá. Vamos lá. É pra falar só a profissão, Vandrei. Vamos começar de novo. Vai de conta que ninguém viu esse. Vai, vamos começar de novo. Cabeleireiro. Garçom. Manicure, pedicure. Lavador de prato. Faxina. Cortador de grama, né? Limpador de piscina. Piscineiro. Isso é muito bom também, limpador de piscina. Olha, já tá enrolando. Pedreiro. Pintor, né? Eletricista. Aqui tem o faz tudo, né? Que é o tal do handman. Faz tudo, né? É o marido de aluguel no Brasil, né? É. Ele se dá bem. Mas ele tem que entender das ferramentas aqui. Pelo menos ter um pouco de noção de tudo. Não precisa saber se é bom em nada. Vou ficar na direita pra deixar, Vandrei. Qual que é a próxima, Vandrei? Lavador de carro aqui também. Muito bem. Lavador de carro. Mecânico. Poxa, um bom mecânico aqui faz... Faz uma diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Funileiro. Ó a cadeia. Vamos aproveitar quem tá aqui. Pera aí, Vandrei. Ah, nunca tinha visto. Aqui, ó o cadeião aqui, ó. De Orlando. Que isso, Paulo. Muito doido, cara. Olha aqui, ó. Olha aí. Como é que foge daí? Não dá pra fugir, não. E o policial atrás de mim. Segura aí, Vandrei. Como é que foge daqui? E agora o policial vai falar que esses caras de carro preto estão gravando a cadeia. Putz, vai colocar a gente, velho. Vai. Vai parar, gente. Os homens estão atrás da gente, velho. E eu tô armado. Você passou? Passei. Caiu a casa, mano. Vandrei caiu a casa. Mano, eu tô deportado, velho. Como é que eu vou sair daqui do carro? Vai, Vandrei. Eu vou ligar. Você abre e sai na mão. Olha o meu carro ali. Não, não mostra não. Abre e sai correndo. Abre e sai correndo. Você vai ter que fazer a volta, hein. Já vai ali, ó. Corta. Corta. Tá acabando a bateria. Olha o carro da polícia. Ela tá atrás de nós. Liberou a gente. Liberou a gente. A moça pra ele não. A moça pra ele não. Liberou a gente. Vamos! Que sufoco. Imagina se você tá dirigindo sem carteira. Legal. Aí você treme. Já é. Já passei por isso um milhão de vezes, cara. O policial nem sabe que você existe. É. Mas ele tá ali atrás de você. Tá checando. Você fala ali agora, vai me parar. Vai me parar. Agora a casa caiu. Vai me parar. Casa caiu. Brasil. Que eu vou falar pros meus filhos. Meu filho tá na escola. O que eu vou fazer? Cara, dá uma paranoia, velho. Não. E é tudo daqui, ó. É tudo da cabeça, né? O policial nem sabe que a gente existe. É. Mas ele faz isso com todo carro. Como assim? Por que que ele resolveu checar esse carro aqui? Porque eu tava com a cara marona assim na frente, mostrando a cadeia. Com certeza. E é carro preto, com vidro preto, com dois marginal dentro. É. Cara, é cana? Já tô perdido aqui, ó. O cara me tirou do... O cara te tirou do centro, hein, cara. Me tirou do centro. Impressionante. O que que a polícia faz, né? Então vamos acabar com isso aí. Acaba, corta e vamos começar de novo. Não, o vídeo tá bom. O vídeo tão horrível. Teve um episódio da polícia, foi o ápice do vídeo. Mas por que a gente tá com medo da polícia? Não é medo. Não, não é medo. A gente tá separado. Pras mulheres. Pras mulheres, bem-seíria. Manicure, que a mulher perguntou outro dia pra você. Você sabe que as chinesas dominam, né? Essa área de manicure aqui, né? Essa área de manicure. Parece uma máfia, né? Máfia das manicures. Depilação, sobrancelha. Depilação também. Cabeleireiro, né? Você já falou. Muito bom. Barbeiro. Barbeiro. Aqui, os americanos adoram, né? Eles fazem muito a barba. Eu gosto da barbeira. Você não tem nem barba. Eu não tenho barba, não. Mas, profissão, Paulo, o que você trabalhou? O que você tá falando? Ah, já teve serviço de petreiro, de carteiro, de pintor, funelário, eletricista, tudo quanto tá trabalhando. Não tem aquela musiquinha? É, já sei. Trabalhei muito de carpinteiro, ajudante de carpinteiro, já fui pedreiro, já limpei banheiro de hospital, que eu já falei. Ah, limpeza, né? Limpeza, a gente não falou. A gente não falou da limpeza. Cama, limpei piscina. Mas é que aqui tem vários tipos de limpeza. Você já falou sobre o que você trabalhava na limpeza de um banco. Limpeza de banco, que é de escritório, que eles falam, limpeza de escritório. Aquela limpeza rápida. Tem a de mercado, que é horrível. Ah, é? Limpeza de mercado. Que todo mundo vai embora e você fica lá de madrugada. Você fica lá que nem um carvalho. Sabe o que eu já ouviu o pessoal trabalhando aqui? Repositor de mercadoria de madrugada. Já fiz isso. Repositor de mercadoria de madrugada. Uma loja que chamava Christmas Tree, era o nome da loja. Gigante lá no norte. Todos esses mercados fazem isso, né? De madrugada. É, no Walmart tem. E aí quem é que trabalha lá de madrugada? É o cara que é legal. Geralmente os piores. Tem droga, bebida. Os caras chegam acachaçados, drogados, cheiros de maconha. Só os piores que trabalham na madrugada nesse mercado. Mas é trabalho. Desculpa se você trabalha. Não, não. A gente falando das pessoas. Pela experiência que eu passei. É, falando das pessoas. Vamos terminar esse vídeo. Galera, o seguinte. Esse vídeo ficou ruim. Ó, o vídeo ficou muito legal. Vocês viram que teve o ápice da questão da polícia. Foi muito legal. A gente não contava. Não contava. É tudo assim, ó. O jeito que você tá vendo é o que é. É. Na verdade parou a gente. Então lembra. Pega a sua profissão. Paulo gelou. Pega a sua profissão que você é e vem fazer aqui. Ah, mas eu sou dentista, doutor. Área de informática. Na área de TI. Manutenção de computador. Putz, isso é muito bom aqui, cara. Isso é muito bom. Aqui, tudo que tem no Brasil tem aqui. Faz site. Se você faz site também. Toda área é online. Se você faz algum produto online também é muito bom. Quer se despedir, Paulo? Hã? Se despede então, vai. Beijo, galera. Fica com Deus. O próximo vai ser melhorzinho do que esse. Porque esse vídeo, por mil, eu não colocava. No próximo, ele vai lembrar de trazer a bateria. Não vai ficar alugando vocês. É isso aí. Beijão, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o homem de novo, velho. Centro de Orlando. A gente tá andando aqui em downtown porque nós estamos perdidos. Por que você que vai começar falando? Fala aí, galera. Sou eu. Deixa eu falar. Fala aí, galera. A gente tá olhando pra frente aqui, tá, gente? Eu tô dirigindo, ele tá olhando pra frente, não sei por quê. Pauta ainda 200 por hora aqui. André, por que você tá olhando pra frente se eu tô dirigindo? Nunca vai fazer um vídeo direito. Parei. Corta. Vamos começar de novo, André. Vamos lá. Ah, e você fala pra suas filhas o quê? Não. Fala aí, galera. Beleza? O Paulo que tá falando. Fala aí, André. Estamos de volta. Olha, eu vou falar pra vocês já há umas 50 vezes que a gente tá fazendo esse vídeo. Esse último ano não vai dar nada. Essas últimas coisas não vai dar nada. Depois você pode usar essas porcaria pra colocar lá no final, onde você quiser colocar. Pra pedir, né? Tchau, 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 tchau.